Olá, pessoal! Esta peça, como vocês podem ver, é basicamente um paralelepípedo. Contudo, percebemos que ela apresenta curvaturas. Os centros podem ser identificados tanto na VS como na VLE. Temos, portanto, uma peça com dupla curvatura e devemos fazer a curva de intersecção entre elas. Preste atenção que não é difícil. É só ser rigoroso com paralelismo no seu traçado. A modulação na largura é 6, altura igual a 4, e comparando medidas, temos que a profundidade é 3. Desenhamos o nosso croquis rápido para fixarmos em que posição de trabalho nós devemos traçar. Começamos com as retas horizontais isométricas, ou seja, os ângulos a 30 graus, que estará a perspectiva. Cuide para que não seja maior ou menor que 30. Para sair perfeito, desenhe o triângulo retângulo 7 por 4. Fazemos uma medida qualquer sobre a horizontal pela VA e determinamos que é a largura de 6. Dividimos por 2, copiamos e colocamos sobre a VLE. Levantamos as verticais da nossa caixa. Pegamos a medida, por exemplo, de 2 módulos e replicamos nas verticais, que devem ter 4 módulos. Fechamos as faces da nossa caixa. Para o ponto do fundo, temos que copiar a profundidade sobre a largura da VA, de trás para frente, e elevar mais uma vertical. Do ponto mais ao fundo, buscamos uma horizontal simples e cruzamos com a vertical traçada. Copiamos a medida abaixo da horizontal para cima, encontrando o ponto do fundo. Fechamos a tampa da nossa caixa. Lembrem-se que as linhas que traçamos para a caixa devem ser leves, as linhas de chamada ou linhas de construção. Dividimos a caixa em duas partes pela largura, pois as duas curvas terminarão neste alinhamento. Determinamos o centro. Para esboçar a curva de elipse, podemos dividir a diagonal do quadrado em três partes e passar o arco imediatamente depois da última terça parte. Desta forma, temos uma deformação compatível com o arco de elipse. Determinamos agora o centro da curva pela VS. Também temos um quadrado e fazemos o mesmo procedimento que o anterior para desenhar a curvatura. Outro elemento que podemos já traçar é a face vertical, valendo um na altura, justamente abaixo da curva. Ela se adapta à face vertical maior na VA. Podemos reforçar aquilo que já sabemos que existe, como, por exemplo, a face da tampa da nossa caixa. Devemos agora proceder com a intersecção entre as curvas. Existe mais de uma maneira de fazer isso. Por exemplo, escolhemos um ponto qualquer na curva superior e levamos a profundidade desse ponto para a borda da caixinha. E logo a seguir, vemos a correspondência na curva pela VLE. Agora, projetamos em paralelo para dentro as referências desses pontos. Essas referências se cruzam encontrando um terceiro ponto, que é um dos pontos da nossa curvatura de intersecção. Fazemos o mesmo para vários outros pontos que escolhemos na curvatura, achando, como poderão ver, quantos pontos de intersecção nós quisermos. Quanto mais pontos tivermos, mais precisa será a nossa curva. Mas observem o paralelismo. Agora, o que temos de fazer é ligar esses pontos com uma linha curva que perpasse todos. Claro que um no conjunto pode sair um pouco fora. Desconsidere, pois deve ter sido um problema no paralelismo. Esta será a nossa curva de intersecção. Como verão, ela determina uma rampa curva para o nosso objeto. Reforçamos as linhas. Procedemos com as hachuras, cuidando para carregar mais a VLE, justamente porque tem menor área. Na AVA, reforçamos a face plana e fazemos as hachuras se aproximando na curvatura. Parabéns! Essa peça é mais trabalhosa, mas se bem construída, fica muito interessante. Até mais! AVA, reforçamos a face plana e fazemos 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 a face plana